Na Boca do Lito Bebo em casa e bebo na rua Bebo na festa e bebo no bar Importante pra mim é beber Beber, beber, cair e levantar Se acabar dinheiro eu compro os viagens Tô me emprestado mas posso pagar Importante pra mim é beber Beber, beber, cair e levantar Eu caio na rua, caio na calçada Fico em casa, dormo no sofá Importante pra mim é beber Beber, beber, cair e levantar Importante pra mim é beber Beber, beber, cair e levantar Aô, essa eu quero oferecer pra galera da cachaça, hein? Alô, meu amigo Joãozinho, levou do lito Levou do lito, levou do lito Aê, rapaz, aê Aô, sorriga, galera Eu vou beber na boca do lito Bebo em casa e bebo na rua Bebo na festa e bebo no bar Importante pra mim é beber Beber, beber, cair e levantar Importante pra mim é beber Beber, beber, cair e levantar Se acabar dinheiro eu compro os viagens Tô me emprestado mas posso pagar Importante pra mim é beber Beber, beber, cair e levantar Importante pra mim é beber Beber, beber, cair e levantar Eu caio na rua e caio na calçada Fico em casa, dormo no sofá Importante pra mim é beber Beber, beber, cair e levantar Importante pra mim é beber Beber, beber, cair e levantar Se inscreva no canal, ative no sininho e deixe um like Pra não perder nenhum lançamento